E olha, tem alerta chegando para os motoristas que pegam a principal rodovia do litoral catarinense. A BR-101 em Navegantes vai ser completamente interditada para obras a partir de hoje. Juliana Senne está de volta ao vivo. Qual é o horário previsto aí para a interrupção, Juliana? Então, Marta, é importante dizer que esse bloqueio vai acontecer exatamente nesse ponto que nós estamos da BR-101 em Navegantes, bem no entrocamento aí com a BR-470 no quilômetro 7. E os bloqueios acontecem hoje e na quinta-feira. Nesse primeiro dia, né, nessa terça-feira, hoje, será feito o bloqueio da faixa 1 da BR-101 no sentido sul, esse que nós estamos mostrando, entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã de quarta-feira. Já na quarta-feira para a quinta, o bloqueio será total no sentido sul da BR-101 com desvio de tráfego pela BR-470 e o bloqueio da faixa 1 no sentido norte, entre as 10 horas da noite e 5 horas da manhã de quinta para a sexta. Então, primeiro vai ser o bloqueio no sentido sul e depois no sentido norte. Segundo o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, essa interdição é necessária para seguir com as obras do lote 1 da duplicação da BR-470. É exatamente esse viaduto que a gente está mostrando que está sendo construído. Tem até uma estrutura ali no meio, né, sem as vigas. E essa paralisação vai ser exatamente para colocar esse reforço das vigas. As vigas estão aqui bem próximas, já montadas. Então, durante o período de hoje e também na quinta-feira para a sexta, essas vigas que nós estamos mostrando agora serão colocadas ali para montar o viaduto dessa obra que é importante aqui para a melhoria desse trecho da BR-470 com a BR-101. A gente lembra que a interdição estava prevista para o fim de agosto, mas precisou ser adiada por causa das chuvas, né? E agora a gente mostra o movimento intenso neste momento, sete e meia da manhã, principalmente no sentido sul, né? Os caminhões indo no sentido sul, que é região aí de Florianópolis, também é região de Itapema. Volto com vocês aí no estúdio.